Ae, 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 você é um samurai E eu vou falar pra com você É um samurai, mas tá mais pra tocar Mas garoto, cê tá ligado que agora eu te gasto Cê sabe que eu sou subaçado aqui no improvisado E você tenta, mas é que não é que você não sustenta Você pega a fala, faz gosta e pensa que representa Você vai falar do seu título Mas pra mim você sabe que você é ridículo E eu te mato no pro style, cê sabe que é na base Todo mundo o conhece, já que eu sou amizade Mas hoje eu pego o momai que mostrando diferença Criança, esperança e jovem e suas crenças Toma, eu pego o momai que eu faço a minha pregação Pra poder falar dessa porra um pãozão Ou quem sabe pra poder provocar tensão Ou quem sabe pros menores provocar o mãozão E eu sei que enquanto isso eu faço o meu simplistão Você é engraçado É isso aí mesmo Direto de resposta é me disse samurai Espada nela, hein E aí, cê não provoca um som aqui Cê tá ligado que eu te explico agora nesse filme Cê sabe mano que na batalha samurai é o mais querido E cê não provocar um som porque você não é origido Aí cê sabe mano que eu chego e não para Eu olho que cê usa só o de teroba na sua cara Cê tá ligado que sabe como é Então olho de babosa no cadeiro pra ficar mais feio que é Entenda essa parada que eu te falo Cê falo que todo mundo te conhece mano aqui em São Gonçalo Cê sabe quando eu rimo A ideia é ativa Cê é famosa Pena que a sua fama não é positiva Entenda a parada Cê sabe porque sua reputação já tá mistada aqui bem grave Cê tá ligado mano que eu chego aqui tranquilo E a MC sou famosa pra alegria Por ser defaca e luxo de ficar esplanada entre todos cria Entenda a parada É isso que cê sabe é o que fazer Cê sabe mano que se eu proceder Cê tá ligado que batalha não evolui Seu batom só chama atenção dessa merda de rima ruim Entende o que eu falo Não adianta maquiar nem disfarçar Que suas ideias dá vontade de chutar Entende o que eu te falo Bota na discarda e puxa na coadinha Minha rima cê tem que nunca alivinha Sua rima é bosta eu tô tô lixo que nem você Porque cê só sabe falar merda aí meu De proceder cê vai falar eu sou mina E vou te encostar com a france Para de ser idiota e mandar rima de choise Porque você não sabe cê é meu direstia Cê é fraca perdeu pra mim pra choise perdeu pra linha Direito de resposta A ZM5 5 no rato Quem? 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 Você falou comigo Moleque você tá fudido Eu sou um samurai que perco a mulher com os amigos Você tá errando de banho E tudo que eu te falo Jogou no miolo Cê sabe que eu mando na improvisação Você falou reputação Toda ação tem uma reação E eu vou te colocar no chão Pra você pegar seu lugar Porque pra mim você é cuzão Que eu pego no freestyle Represento na base Você fala de aze Mas aqui vem quem me base Cê tá ligado mano No freestyle eu te amasso Eu olho na tocar o dedo Eu dou eu te arregaço Cê tá ligado mano Pra mim você é sujeito moleque Que começou agora e já se acha o rap Mas eu te falo Cê sabe de dor Eu tenho dor Você parece mais um dançarino de borró Cê tá ligado Mano que a barra esquenta E pontuose pega no mais Que tu não sustenta Você é um samurai E a sua casa cai Hoje você tentou Mas no rap Você nem vai Que samurai E samurai Barule para o que gostou mais Confirmação! Confirmação! Mão pro alto para a ADNC! Só mão pro alto! Só mão pro alto para os samurais! Só mão pro alto para os samurais! Danilo, quem quer ver o terceiro round? 4x4! AAD terminou? Mão! 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 Ei! 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 Aí! 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 Quer ser os rosto? Tá ligado? É na resposta! Vou tentar mais o verde ou frente? Vamos tentar mais o que eu vou me esconde a Você tá ligado? Eu tô pronto com o combate! Você não vai bater com o frente, mas você é difícil de constar o combate! Eu não penso a mulher com os amigos. Cê fala muita merda e quando fala cê entra em perigo Cê tá ligado? Cê sabe como é que é Eu poderia para todos os amigos Se você fosse minha mulher Para de falar merda no microfone Não é que eu não vivo de lixo que eu não sou homem Se entende a palavra, aqui cê é pincelho Tira esse boné, abaixa a cabeça e vai pra casa Catapinho Cê falou de lixo, dando puta de brincadeira Sua rima e você que foi a chave da lixeira Cê tá ligado, mano, levando sem calor Agora não antes nada dizer que no lixo nasce flor No nasce flor eu sou orgulhoso Mas é do lixo quem se acha amando tesouro É o mais valioso Cê sabe que no século XXI Quem vai vencer é a reciclagem Eu vou falar, representa aqui no estante Eu sou simples, isso me é rima, você só quer diamante Por isso que fala de pedra toda valiosa Mas pena que sua rima não vale nem uma estrosa Você não é diamante, é só pederastia Eu sou da lama, sou diamante Você é misciase, é bijuteria Entenda essa parada, você não vale de nada Você tá com a língua engasgada de não te levar botada Aê, olha só Você é que eu tô falando Você tá ligado, mano, que sua mente aqui é lenda Você vai falar de putaria pra ganhar de mim Mas, moleque, você sabe que você continua Eu não falo só putaria no trajeta Putaria, biologia, conhecimento Eu mostro aqui que eu sou completo Entende a parada Você sabe, eu vou falar em todos esses elementos Você sempre deixa a desejar Terceiro round, vocês pediram, vocês julgam Eu quero barulho para quem gostou mais da rima da MC Samurai Outro, outro barulho para Azi Barulho para Azi Samurai Samurai quase preparo para a próxima parada E já pensou